Olá meus amores, canal da Lili começando, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada a todas as pessoas que têm se inscrito aqui no canal da Lili, que Deus abençoe a cada um de vocês ao chegar nesse canal e ao sair também. Eu vou usar nesse trabalho de hoje esse ferrinho, eu sei que muitos de vocês vão falar arame, mas eu falo ferro gente, tá bom? Aí você vai usar um alicate desses de construção, vai recortar pedaços desiguais, aí eu vou usar também uma fita craft, vou apenas enrolar em todos esses ferrinhos primeiro, você pode escolher a quantidade de galinhas que você quer fazer no seu bonsai. Não precisa enrolar tudo certinho para parecer que é um galho mesmo, uma coisa bem rústica. Agora para juntar todo esse tronquinho eu vou enrolar uma fita craft ao meio e em seguida abrir a parte de baixo para poder fazer a raiz ali da nossa árvore. E o bom desse ferrinho, você fazer esse bonsai com ele, é que depois você pode estar organizando os galhos da forma que você quiser. Eu usei esse EVA na cor amarela para fazer as florzinhas, esse bem molinho, eu até sugiro que vocês comprem dele que ele é bem mais barato do que aqueles mais larguinho. Aí você usa um palito de espetinho, eu estou ilustrando aqui para vocês porque meu palito quebrou a ponta, mas você vai fazer o desenho ali no EVA com o palito. E depois recortar as florzinhas. Agora se você tiver cortador de EVA que já vem com os formatos ali tudo certinho, aí você vai facilitar e muito o seu trabalho. Como eu não tenho, estou improvisando. Então eu cortei várias florzinhas como essa e no meio delas eu coloquei DVD. Como fazer essas pedrinhas de DVD? Também vou deixar no link aqui na descrição, tá bom? De início eu tinha feito esse local aqui para colocar essa árvore. Como vocês estão vendo aqui onde estão essas pedrinhas. Mas ele não se firmou e eu não gostei. Então eu acabei mudando. Peguei esse pedacinho de uma esponjinha, quase que lembra um isopor. Mas aí você, se você tiver isopor, melhor ainda. Ou você pode colocar pedrinha mesmo, mas umas pedrinhas que realmente firma ali no fundo. É só para depois você fazer o suporte ali onde você vai colocar a sua árvore. Para fazer o acabamento aqui eu coloquei também um pedacinho de EVA na cor preta. Aqui eu colei com a cola quente. Também colei o restinho de... um pouquinho de flor que sobrou. Olha só como ficou bonitinho aqui dentro. Aí, como esse aqui era aquele suporte de colocar a CD, ele ficou um pouco balançando. Aí eu decidi colocar nesse pratinho. Que eu não tinha mais o joguinho dele, só tinha ele. Aí eu colei ele aqui com cola quente nesse pratinho. E esse é o resultado final. Ah, espera um pouquinho. E esse aqui, olha só que fofinho. Esse eu postei lá no Instagram. Então, se você não me segue, me segue lá para você já ir se antecipando com os trabalhos que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Olha só. Esse é o mesmo procedimento desse. Porém, o tronquinho aqui eu deixei... Repara o dedo que está com betume. É... Aqui eu deixei o tronquinho mais grosso. E aqui, como você está vendo, eu fiz ele mais fino. E deixei também ele um pouquinho mais aberto aqui, ó. Você pode criar vários modelos a partir desses ferrinhos aí. Que olha, dá para fazer muita coisa legal. Tá bom? Esse aqui eu preguei os pompons aqui, ó. Você pode pregar também outro tipo de flor. Ou você comprar flor artificial. Para finalizar aí o seu trabalhinho com esses bonsai. Aqui é uma tampinha de maionese. Aí eu para reaproveitar ela eu coloquei. Coloquei esse EVA. Não esquece de conferir a descrição do vídeo. Para pegar todos os links. Como fazer essa pedrinha. E outros links que eu vou deixar para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.